Turma, neste vídeo eu vou apresentar para vocês uma atualização em relação ao protocolo de engasgo no adulto. Bom, antes de mostrar essa atualização, eu queria te mostrar duas coisas rápidas. Primeiro, quando nós falamos de engasgo, geralmente a gente divide da seguinte forma. O engasgo parcial em adultos e crianças, tem uma recomendação para isso aí. Engasgo severo ou total em adultos e crianças, esse seria o segundo conjunto de recomendações. O engasgo em lactentes conscientes e o engasgo em adultos, crianças e lactentes que estavam engasgados e evoluíram para a inconsciência depois disso aí. O VACI, que aparece aqui, é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Neste vídeo, o objetivo é te falar sobre esse segundo grupo aqui, ó. O VACI severo ou total em adultos e crianças, uma atualização que a American Heart Association publicou, pouca gente comentou esse assunto, e é um assunto que não aparece com muita força lá nos protocolos da American Heart. Eu vou te mostrar o que é que mudou nesse sentido. Quando a gente fala de engasgo, de SBV, existem várias instituições no mundo que falam sobre esse assunto, que tem protocolos. Todas essas instituições aqui, oriundas do UCOR, que são essas que aparecem aqui na tela, American Heart Association, European Association Council, Fundação Interamericana do Coração, Conselho de Resultação Sul-Africano, Asiático, Australiano com Neo-Zalandês, Canadense. E no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que vai na linha da American Heart, também traz algumas recomendações, e eu trago aqui como destaque a Cruz Vermelha canadense, que tem um protocolo de primeiros socorros excelente, e hoje eu considero a literatura mais completa sobre esse assunto, por isso que eu vou trazer algumas recomendações nesse sentido, até para a gente entender um pouco dessa atualização da American Heart Association. Geralmente a gente foca nesses conteúdos que estão aqui, hoje eu vou focar essencialmente na American Heart aqui e na Cruz Vermelha canadense. Bom, só revisando, se o paciente está com engasgo parcial, está tossindo, você estimula a tosse, e aí ou ele vai resolver, ou ele vai evoluir para o engasgo total, engasgo severo. Vai botar um aqui, não tem mais ar nenhum circulando, nesse caso a gente tem que intervir nesse paciente. Enquanto ele está tossindo é só incentivar a tosse, se você intervir com alguma manobra, você pode prejudicar esse paciente. Bom, se a gente está com engasgo total, engasgo severo, isso é uma parada respiratória, e existem algumas maneiras de você intervir nesse paciente, e aqui você vai talvez se surpreender um pouco, se você estuda esse assunto, ou já estudou pela American Heart, você vai ficar um pouco surpreso. Existem três manobras de desobstrução, para o adulto também, vou te mostrar isso aqui. Compressões abdominais, é a manobra que foi criada pelo Sion Reimlich, que ficou conhecida há muitos anos com o nome de manobra de Reimlich, o próprio Yukor, de uns anos para cá, cerca de 2010 para cá, parou de utilizar o nome de manobra de Reimlich, coloca lá compressões abdominais. Existem os golpes dorsais também e existem as compressões torácicas. Essas três formas acontecem no engasgo total, a depender da situação. Então, vamos entender aqui o que foi essa grande atualização. Antes disso, eu só vou te pedir o seguinte, se possível, se inscreva no nosso canal aqui do Ibrape, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixa o seu joinha também, clique no curtir, isso é muito importante, isso ajuda bastante mais pessoas a assistirem esse conteúdo e dar relevância para o canal. Então, vamos lá. Esse aqui é um documento da American Heart Association, aqui em 2020, publicado no Circulation, que nos diz o seguinte, que aqui, nessa primeira partezinha que está escrito, nós sugerimos golpes dorsais que sejam usados inicialmente em adultos e crianças com engasgo total, é o que está escrito aqui, com a tosse inefetiva. É interessante porque existe um site da American Heart Association, que é esse aqui, cpr.heart.org. Nesse site, existem vários guidelines aqui que você pode encontrar da American Heart em relação a esse bebê suporte avançado, tudo da American Heart está aqui. Então, eu vou até fazer o caminho aqui com você para você entender, eu vou entrar aqui, o site que eu gosto de entrar é esse aqui, eccguadeline.art.org, tá? Entrei aqui no site, que é o próprio site da American Heart, onde tem todas essas recomendações. E aqui, você pode selecionar o guideline que você quiser. Se você clicar aqui em adultos, onde tem o SBV, o suporte avançado, é interessante, não aparece nada de engasgo aqui escrito. A American Heart tem algum tempo que tirou, antigamente tinha aqui e ele falava que as compressões abdominais eram a prioridade e que se não desse certo, você poderia fazer golpes dorsais e compressões torácicas. Agora, não aparece. Aparece aqui, ó, se você for em Pediatric Basic and Advanced Life Support, aqui, nessa parte 4, você consegue encontrar o protocolo de engasgo. Eu vou te mostrar o caminho exato, tá? E como isso aqui você pode abrir no Google Chrome, você pode traduzir isso aqui para o português e ler tudo que está escrito aqui. Bom, esse aqui, ele está abrindo aqui ainda. Vamos ver aqui, ó. Deixa ele terminar de abrir. Ok, uma vez que ele abriu, aqui tem todos os tópicos que você pode abordar esse protocolo. Então, aqui, nessa parte que tem escrito tratamento da falência respiratória, da insuficiência respiratória, está aqui, ó, a parte de obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Vou até traduzir para o português aqui, no Google. A gente vai ler isso aqui em português. Pronto, obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Está vendo aqui? Clico aqui. E aqui é interessante, porque no site ainda aparece que se a criança tiver com obstrução leve, permita que a vítima desobstrua a vias aérea tucino. Então, engasgo parcial tucino, ok. Agora, ele fala aqui, ó, que num engasgo grave ou severo, total, faça compressões abdominais até que o objeto seja expulido ou a vítima não responda. Sempre foi essa a recomendação da American Heart para crianças e adultos. Já o bebê e o lactante tem aquele lance dos golpes dorsais alternando com compressões torácicas, certo? Agora, o estranho é que teve essa publicação aqui da American Heart em 2020, e eu acho que não atualizaram no site. Porque a recomendação que aparece aqui, ó, nós sugerimos golpes dorsais para serem utilizados inicialmente em adultos e crianças quando tiver um engasgo total. Eu vou mostrar daqui a pouquinho no Maniquim aqui como é que a gente faz isso na prática, tá? E aí ele fala o seguinte, na segunda parte aqui, ó, nós sugerimos que as compressões abdominais sejam utilizadas em adultos e crianças com mais de um ano, ou seja, não fazerem lactante, com engasgo total, quando os golpes dorsais forem inefetivos. Ou seja, compressão abdominal vem como segunda opção, tá? Como segunda opção, primeira opção, golpes dorsais. Então, é interessante isso aqui, né? Bom, além disso, ainda nessa folha aqui, tem algumas recomendações interessantes para a gente discutir. Nós sugerimos que socorristas considerem a retirada manual se o objeto estiver visível na boca, tá? Então, se isso é facilmente visível, dá para fazer a retirada anual. Outra questão que aparece aqui é, nós sugerimos contra o uso de varredura às cegas, tá? Então, não faz varredura às cegas para tentar identificar. Só se o objeto dá para retirar, vai lá e tira em pinça. Outra sugestão interessante é que, ó, nós sugerimos que profissionais de saúde e treinados utilizem a pinça de maguiu, né, para remover. Então, a pinça de maguiu é um instrumental inicialmente desenvolvido para a questão de obtenção de viéria avançada, que você pode utilizar para ir lá ao visualizar o objeto, pinçar o objeto e retirar. Outra atualização que aparece aqui é que é sugerida compressões torácicas em adultos e crianças inconscientes. Então, se o paciente está inconsciente, é um gás que evoluiu, né, para a inconsciência. O paciente está no chão inconsciente e não faz compressão abdominal, faz compressão torácica. É para evitar uma possível regurgitação e broncoaspiração, que o paciente vai estar inconsciente, ou até mesmo uma lesão, né, já que o paciente não vai ter resposta muscular, uma lesão intraabdominal. Outra orientação que vem aqui é que o socorrista, ele realiza intervenções imediatas no engasgo assim que possível após o reconhecimento. Se ele tiver com engasgo parcial, a intervenção é incentivar a tosse. Se tiver com engasgo total, é fazer uma das manobras. E é interessante essa última aqui, ele fala que eles vão contra o uso de rotina de dispositivo de sucção que foram lançados aí no mercado, dispositivos para fazer uma pressão negativa, porque dizem que faltam evidências ainda, faltam evidências para sugerir o uso desse dispositivo. Eu queria trazer para vocês aqui a recomendação da Cruz Vermelha Canadá. Se existem várias outras recomendações, o objetivo desse vídeo é potencialmente focar nessas atualizações da American Heart Association. Mas eu quero trazer essa recomendação da Red Cross Canadense porque eu acho ela muito interessante, muito didática, está bem alinhada com essa atualização da American Heart. E deixar claro aqui que tanto o protocolo europeu, sul-africano, australiano, todo mundo faz algo muito parecido, é recomendando inclusive o golpes dorsais agora, é algo unânime. Todos os protocolos recomendam isso. Olha o que a Cruz Vermelha Canadense disse. Se possível, alguém pede ajuda, no caso aqui no Brasil, ligar para o 9-2, pegar um DEA, assim que possível. Por mais que o engasgo, na maioria das vezes, leve a uma situação de hipóxia e o DEA muito provavelmente não vai indicar o choque, que vai ser um ritmo não chocável, é interessante pedir o DEA, porque se por acaso esse paciente tiver em PCR e tiver ritmo chocável, só o DEA que vai conseguir reverter esse ritmo. Bom, o que é que ele fala aqui? Aqui, para deslocar o objeto, para desengasgar o paciente, o ideal seria a combinação de duas das três técnicas. Golpes dorsais, que é o back blows, compressões abdominais, que aparece aqui como abdominal thrust, e chest thrust, ou seja, compressões torácicas. Ele recomenda combinar duas das três, e é interessante que ele deixa isso aberto. Lá o europeu, ele fala, comece com cinco compressões abdominais, o sul-africano fala, comece com cinco compressões abdominais, depois cinco golpes dorsais, o australiano fala, faça cinco golpes dorsais, depois cinco compressões torácicas. Você vê que cada um tem uma linha, mas eu achei esse aqui o mais interessante, porque ele fala, olha, você tem três técnicas, e a depender, você vai utilizar, mas duas de preferência, alternando cinco de uma, cinco de outra, para, através de ângulos diferentes, conseguir. Então, se eu estou com um adulto, se eu estou com uma criança, se eu estou com um gestante, com um paciente obeso, um paciente acamado, um cadeirante, alguém deitado no chão, óbvio que essa preferência vai mudar. Então, o interessante é pensar, eu vou sempre combinar duas dessas três técnicas, inclusive no lactante, onde você combina compressões dorsais com compressões torácicas, muito interessante. Então, aqui, algumas imagens do protocolo canadense. Então, mostrando aqui na prática, com o nosso manequim, essa técnica, olha só, a socorrista, ela está lateralmente, tá? Ao paciente, dessa forma, fazendo aqui uma posição fixa aqui com essa mão na frente, e com a outra vai fazer os golpes aqui, ó, interescapulares, ok? Golpes dorsais. E aí eu vou fazer aqui cinco golpes dessa forma, uma tentativa de expelir esse corpo estranho. Continuando aqui adiante nos nossos slides, vem aqui a técnica de compressões abdominais, né, antigamente chamada de técnica ou manobra de Heimlich. Nesse caso, como é que faz a manobra de Heimlich? Você, mais uma vez, se localiza lateralmente atrás da vítima, localiza aqui a região do umbigo, fecha uma mão, a outra por cima e aplica golpes fortes, levanta aí pra cima. Com o objetivo, mais uma vez, de expelir o corpo estranho. Então, eu posso estar alternando cinco golpes dorsais com cinco compressões abdominais. A própria American Heart recomenda dessa forma, como eu mostrei pra vocês no documento, assim como o Protocolo Europeu faz exatamente essa mesma recomendação. Continuando aqui, ainda tem a técnica das compressões torácicas que aparecem aqui no slide. E quando é que eu vou fazer essas compressões torácicas? Preferência. Ou seja, um paciente que é, por exemplo, um cadeirante, você pode inclinar esse paciente levemente pra frente e vir aqui e buscar fazer essas compressões torácicas ou os golpes dorsais no paciente que é cadeirante, por exemplo. Então, a gestante tá aqui, ó, nessa região. Mesma região que você faz as compressões torácicas, no caso aqui é uma PCR, você vai fazer aqui os golpes. com o intuito de buscar desengasgar. Há ainda algumas preferências aqui, mostrando aqui na gestante, mostrando aqui. Isso aqui é interessante porque tanto a American Heart como o Protocolo Europeu, eles não mencionam essa técnica de autodesengasgo. Vou dizer que existem, não existem evidências científicas que apoiem essa técnica, mas eles não contraindicam essa técnica. E se o paciente tá engasgado sozinho, ele vai precisar fazer alguma coisa. Por mais que não exista evidência na literatura, através de estudos, essa técnica existe em vários relatos de casos que ela é efetiva, que muitas pessoas já conseguiram se desengasgar dessa forma. Complicado, tem um paciente que tá com engasgo parcial, por exemplo, e que acha que essa técnica vai ajudar ele. Aí ele se joga dessa forma em cima de uma cadeira, ele pode fraturar a costela, ele pode se machucar. Essa técnica seria recomendada, que tá aqui no Protocolo Canadense da Cruz Vermelha, se o paciente tá com engasgo total. Nós temos, inclusive, o relato do nosso canal, de professor Edinei, ele foi pra uma ocorrência real, onde o paciente se autodesengasgou, se jogando dessa forma numa rede. O objetivo aqui qual é? Assim como todas as outras técnicas. Criar um aumento da pressão hidratorástica pra gerar uma tosse artificial e tentar se perder esse corpo externo. Então, se o paciente tá sozinho, não tem ninguém pra ajudar ele, tá com engasgo total, acontece que alguns pacientes terem o reflexo de botar a mão e tentar puxar. Às vezes isso funciona. Ou fazer essa manobra de aumento da pressão abdominal no encosto de uma cadeira, por exemplo. Aqui é uma forma de você fazer os golpes dorsais numa criança que tem mais de um ano. Lembra que a própria American Heart fala agora, você começa por cinco golpes dorsais? Então aqui, assim como sempre foi recomendado lá no bebezinho, uma criança você pode dobrar ela no joelho pra ficar já com a gravidade ajudando com essa viária mais baixa e fazer esses golpes dorsais. Então, bem interessante essas manobras. Portanto, resumidamente, o que é que eu quis trazer nesse vídeo? Uma atualização desse documento aqui da American Heart Association, publicado em 2020, que traz várias recomendações. Uma delas mostrando que os golpes dorsais são a primeira opção em crianças, adultos e também em lactantes com engasgo total. Sempre começar com golpes dorsais, sempre que possível. E alternar com compressões abdominais, segundo a American Heart, em adultos e crianças, compressões torácicas no lactante. Tanto que eu queria trazer essa recomendação, lembrando que existem princípios e preferências. Os princípios dizem o quê? Nós temos que desengasgar um paciente que está engasgado. Se ele estiver engasgo parcial, estimula a tosse. Se estiver engasgo total ou severo, a tosse está inefetiva, faz uma manobra. Essa manobra tem que aumentar a pressão entre a torácica para jogar esse corpo estranho para fora. Isso é o que é recomendado em vítimas que estão conscientes. Ou seja, existem três técnicas. Golpes dorsais, compressões abdominais e compressões torácicas. Uma visão geral do princípio seria alternar duas dessas três técnicas. Então, a depender da preferência de qual você vai utilizar, depende da faixa etária, da condição do doente, da posição que ele se encontra. E com isso você vai aumentar a chance de desengasgar esse paciente. Nós fizemos, inclusive, uma live completíssima sobre esse assunto. O link dessa live eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, por exemplo, você vai no YouTube e se coloca engasgo, ebrape, like, e você vai ver uma live super completa sobre esse assunto. Certo? É isso. E, por fim, eu te convido a você conhecer a Universidade do APH, que é a nossa plataforma de streaming, tipo a Netflix do APH, na qual você pode estar se atualizando, se certificando em diversos conteúdos que nós temos lá. Mais de 50 cursos disponíveis, mais de 900 vídeo-aulas, e por lá você pode estudar conosco e se manter sempre atualizado. O link também está na descrição, ok? Compartilhe o vídeo, deixe o joinha, se inscreva no canal. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.